Vamos lá galera, vamos ver dois exemplos, um de posição entre as circunferências e um para obter o ponto de interseção entre as circunferências. Vamos lá, qual a posição relativa das circunferências? x menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado é igual a 25 e x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 64. Então, em ambas eu vou obter os centros e os rádios, beleza? Os seus centros e seus rádios. Vamos lá, vou comparar aqui com uma equação na forma reduzida. x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r1 ao quadrado, beleza? Então aqui eu vou chamar essa primeira circunferência de λ1, vou obter os seus centros, o seu centro, perdão, vou obter as coordenadas do seu centro. Então, olha só, menos a e menos 2, então o a vale quanto? O a vale 2. menos 3 e b, o b vale 3, confere? E você tem que o raio r1 ao quadrado é igual a quem? 25. Você sabe que o raio vai ser quanto aí, então? O raio vai ser assim, confere? Se tirar a raiz quadrada ali, o menos 5 a gente descarta, né? Beleza. Tranquilo? Beleza? Então agora, vou chamar essa circunferência aqui de λ2 e vou fazer aqui, ó. x menos c ao quadrado mais y menos d ao quadrado é igual a r2 ao quadrado, confere? Confere. Então aqui eu tenho uma circunferência que eu chamarei de λ2, de coordenadas do centro. Ó, então eu tenho, ó, menos c igual a 1, isso quer dizer que o c é igual a menos 1, confere? Então, menos 1 ali. Aqui, ó, menos d igual a menos 4, então d igual a 4. E r2 ao quadrado é igual a 64. Vamos pôr a raiz quadrada e 64. Vou pegar sempre o valor positivo aqui, né? Raio igual a 8. Beleza. Tranquilo? Agora vamos ver o seguinte. Agora eu vou achar a distância entre os seus centos para comparar, para ver o que essas circunferências são. Tá? Tá? Ó, vou achar a distância entre os seus centos, usando aquela forma que nós vimos em distância em dois pontos. Lá, a primeira aula, deixa eu me treinar a analítica, aula no início e aula da aula. Então eu tenho que a distância aqui d, deixa eu chamar aqui de d, eu tenho que a distância ao quadrado é igual, vou pegar, ó, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 ao quadrado, mais 4, menos 3. Tudo isso ao quadrado. Sinais iguais, irei somar e conservar o sinal, beleza? Então, d ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado. 4 menos 3, 1, só que está ao quadrado. Distância ao quadrado vai ser igual, menos 3 ao quadrado, 9, não é isso? Já que tem parênteses e o expoente é par. 1 ao quadrado, 1. Então, distância ao quadrado é igual a 10, confere. Distância é igual a mais ou menos raiz de 10, só que eu pegaria o valor do quê? Positivo. Lembrando que raiz de 10 é aproximadamente, porque é 3,16, não é isso? 3,16. Beleza. E agora eu vou comparar. Eu sei que está acontecendo. Eu tenho o seguinte, ó. Quando eu tenho que a distância é igual à soma, é tangente exterior. Quando a distância é igual à diferença, maior ou menos ou menor, Qualquer módulo vai não ter problema, né? Aí eu já garanto o valor absoluto. Elas são tangentes internas. Por outro lado, se a distância entre os centros for menor que a soma e maior que o módulo da diferença, Elas são secantes. Lembra disso? Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, ela é exterior. Se a distância entre os centros for maior que zero e menor que o módulo da diferença, Elas são internas, não é isso? São internas em ponto de contato. Beleza. Olhando para o que eu tenho, Olhando para o que eu tenho aqui, Olhando rapidamente, O que mais se enquadra é essa aqui. Vamos ver se é verdade? Ó, porque ela não é igual à soma dos raios. A soma está dando 13, E aqui ela vale 3,6. Ela também não é igual à diferença. A diferença está dando 3, Ela não é igual à diferença. Ela não é maior que a soma. E a distância não é maior que zero e menor que a diferença. Não é menor que a diferença. É maior que a diferença. Então, por isso que eu te falei que se você pegar aqui, A diferença é menor que a distância. Deixa eu pegar essa fórmula aqui. Se eu pegar essa condição, ela satisfaz. Pode ver. 8 menos 5, ou 5 menos 8. Tanto faz, já que está em módulo. É 5 mais 8, ou 8 mais 5. 8 menos 5, 3. Módulo de 3, 3. 3 é menor que 3,16. É menor que 13. Confere. Vê se não satisfaz. Satisfaz. Então, elas são o quê? Secantes. Secantes. Tranquilo? São secantes. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte. Obtenho pontos de interseção das circunferências. Temos uma equação aqui. A primeira equação é 4x², mais 4y², menos 4x, menos 4y, igual a zero. Ele já garantiu que é uma circunferência. Ele aparentemente parece ser, não é isso? Os coeficientes de x e y² são iguais. Não existe uma multiplicação de x e y, eles são independentes um do outro. E provavelmente o raio é maior que zero, já que é uma circunferência. E a mesma coisa acontece com a outra. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplificar essa circunferência. Ou seja, simplificar a circunferência não, perdão. Simplificar a equação desta circunferência. Vou dividir a equação toda por 4. Beleza? 4x² por 4x², 4y² por 4y², menos 4x por 4, menos x, menos 4y por 4, menos y, tudo isso igual a zero. Beleza. Deixa eu deixar ela aqui. Tranquilão? Deixar ela ali. Agora, vou pegar minha segunda equação. E eu não preciso fazer nada. Então, vou até tirar isso aqui dessa. Que eu vou fazer um sisteminha agora. Esse é o padrão aí de resolução. Fica aí na AI nem na ESA, né? Por enquanto. Ó, então, vou fazer o método da adição. Vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Beleza? Vou multiplicar isso por menos 1. Então, a primeira equação vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar com menos x², menos y², mais x, mais y, igual a zero. A outra equação eu não expliquei por nada. Porque eu tinha que subir com x² e y², para ter uma relação entre x e y. Somando aí, tem aqui, posso cancelar aqui, x², vai embora com y². Então, eu vou multiplicar 1x menos 8x, menos 7x. 1y mais 6y, então, 7y. Tudo isso igual a zero. Isso implica que 7y é igual a 7x. Né? Dividindo tudo por 7, y é igual a x. Então, tem essa relação aqui, y é igual a x. Tranquilo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, de preferência, essa equação aqui, porque ela é mais tranquila, está mais compacta ela. Ou, tanto faz, eu posso pegar essa aqui. Não tem diferença. Tranquilo? Não vai ter muita diferença entre elas. Mas, eu vou pegar essa aqui, então. Tá? Vou pegar essa aqui. Pode ser? Então, tem aqui, ó. x², mais y², menos x, menos y, tudo isso igual a zero. Aonde tiver x, ou aonde tiver x, eu vou substituir por um dos dois, ou vice-versa. Aqui, eu vou continuar. x², que é y agora? x², menos x, menos x de novo, né? Tudo isso igual a zero. Então, eu estou ficando com 2x², menos 2x, tudo isso igual a zero. Dividindo a equação toda por 2, eu tenho x², menos x igual a zero. Que é uma equação incompleta do segundo grau. Então, eu vou fatorar essa equação. Não precisa ser básica. x em evidência, que multiplica x menos 1, ok? Se eu tenho uma multiplicação, e essa multiplicação é igual a zero, quer dizer que, ora, x igual a zero, ou x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Então, olha só. x é igual a y. Então, os pontos de interseção são, quando x for zero, o y não é? Zero, zero. E, quando x for 1, o y também é igual a 1, tá? Então, esses são os pontos de interseção aí. Então, se você encontrar pela frente uma questão hoje, para saber o ponto de interseção entre duas circunferências, esse aí é um dos caminhos, tá? Então, finalizamos aí a geometria analítica de circunferência. Aí, falta um tópico ainda, né? Um tópico não. Falta um tópico de geometria analítica que é cônica, e dentro dele tem os três tipos, né? Elipse, hipérbole e parábola, tá? Então, vamos lá. Lá vamos aprender também, olhando para uma equação, e saber reconhecer se é uma elipse, saber se é uma hipérbole, saber se é uma parábola, vai ficar esse ano na ESA aí, tá? Vamos lá? Vamos lá?